Bíblia, Livro Infinito Que fala no coração Bíblia, Livro Santo Santa Inspiração Em Ti foram escritas Palavras de Salvação Livre, Livro Santo Mas no coração Bíblia, Livro Divino Que aos homens o caminho destina O encontro com Cristo na glória É escolhido que inspira vitória Bíblia, em Ti foi escrito O caminho que nos leva a Deus És a pússola para o navegante És a luz para o cego no instante Fonte de água divina Resafia a alma sedenta Pão vindo de Deus Alimento para os filhos teus Bíblia, Livro Divino Que aos homens o caminho destina O encontro com Cristo na glória É escolhido que inspira É escolhido que inspira vitória Bíblia, Livro Divino 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 Obrigado.